Bolas posicionadas, valendo! Brobo carregado, embaralhando 60 bolas numeradas de 0 a 60. Começando, começando o sorteio da Mega Sena. Bola azul, 15. Azul, número 15. E aí, já fez sua aposta na Mega da Virada? Bola branca, número 40. Branca, 40. Mega da Virada com o maior prêmio das loterias, sorteio especial dia 31 de dezembro. Bola preta, 17. Preta, número 17. Ainda faltam três números, você tem chances. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Lembrando, na Mega da Virada o prêmio não acumula. Faça sua aposta nas lotéricas e nos canais eletrônicos das loterias caixa. Bola amarela, 52. Amarela, 52. Pode ser agora. Vamos chamar. O sexto e último número da Mega Sena está na tela. Bola branca, 30. Branca, número 30. As seis dezenas sorteadas no concurso 2.664 da Mega Sena foram 15, 40, 17, 12, 52 e 30. Confirmam, auditores? Sim, confirmam. Sim, confirmo. Obrigado.